Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Jô Ney Ramalho Hoje dia 12 de outubro, dia das crianças, dia da padoeira E como pode ser visto, mesmo com o mar agitado, mesmo com o tempo chuvoso Praia do Forte já está super lotado Às 10h30 da manhã Segue fechado aqui nessa área, como vocês podem ver Funcionando somente para a prática de esportes Então, carros não podem estar passando E eu já quero estar pedindo você aí, deixa o like Já se inscreve no canal Que isso ajuda a gente a estar chegando a mais pessoas, a mais lugares Cidade super lotada, em Cabo Frio Vamos dar um rolê no calçadão aí O povo chegou e desceu pra praia Alguns minutos atrás estava chovendo Mas nem mesmo essa chuva tira o pessoal da praia Já quero estar mandando um abraço aí Pro meu amigo Roberto Mendes Ele que esteve ontem lá na loja, lá onde eu trabalho Gravou comigo Deixou um super abraço E eu quero estar deixando um abraço também pra ele Se você quiser conhecer o canal do Roberto Mendes Primeiro link aqui da descrição Porque no segundo link está o nosso canal Opa, melhor O nosso grupo no WhatsApp É isso mesmo Se você quiser participar aí do nosso grupo do WhatsApp Saber tudo em primeira mão Tudo que está acontecendo em Cabo Frio O clima, novidades E muitas outras coisas aqui sobre Cabo Frio No segundo link aí do WhatsApp Tá ok, pessoal? Primeiro link aí do WhatsApp Eu quero... Opa, primeiro link Do vídeo Eu quero estar mandando um abraço aí Pro meu amigo Roberto Mendes E você que quiser Pode estar entrando lá Pra conhecer um pouquinho melhor O canal dele Vamos ali pra cima Que é onde está aquele pessoal ali É o ponto que eu escolho sempre pra filmar Vamos lá? Aí, pessoal Já cheguei no meu Cantinho especial Ó, quero parabenizar aí, ó A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ó Fazendo a ronda Aqui Isso ajuda muito a evitar Alguns tipos de problemas Aí, pessoal Muita Gente Curtindo praia Hoje aqui em Cabo Frio Não tem tempo ruim Não tem chuva Não tem a falta do sol Que vai tirar esse pessoal aí Da praia Alguns minutos atrás Já caiu uma chuvinha fina E ainda assim o pessoal continua aí Aproveitando a praia O mar bastante agitado, tá, pessoal Quero estar deixando já Um beijão Um abraço Pra todas as crianças Hoje é o dia das crianças Dia da padroeira também O mar um pouquinho agitado Você mãe Você pai Tenha um pouquinho de cuidado Dê uma atenção especial aí Pro seu filho Isso é bem legal Isso é muito importante Vamos andar mais um pouquinho No calçadão Logo, logo a gente desce aí Na praia Hoje tem praia Pra gente também Vamos lá Aí, pessoal Nesse momento Tô aqui, ó Na mais pedida Barraca do Jefinho Foi bastante pedido aí Porque tava impossibilitando aí A gente tava filmando aqui Próximo à barraca do Jefinho De algumas vezes foi música E aí pra gente que faz conteúdo pro YouTube Quando tem música externa Isso pode dar complicação aí No nosso vídeo Mas, ó Uma faixa de areia até que legal aqui Tava bem estreita Já melhorou um pouco Algumas bandeiras vermelhas ainda aí Na praia Mas tá aí, ó Barraca do Jefinho Super top Muito boa Você que vier aí pra Cabo Free E quiser ficar nessa barraca aqui Vale muito a pena E vamos seguir aqui, ó Muita gente aproveitando o calçadão também Essa galera do calçadão aí É a galera que tá com medo de descer pra água, hein Pessoal que ainda não criou coragem de descer pra água Tá ficando aí aproveitando um pouquinho daqui do calçadão, pessoal Quero tá mandando aí um abraço aí pro Roberto Mendes Já comentei aqui nesse vídeo E também pro Leonardo Ele teve ontem lá na loja também onde eu trabalho Só que ele não se identificou como inscrito do canal Infelizmente não deu pra eu conheci-lo Mas eu quero tá deixando um abraço pra ele aí também Obrigado Obrigado. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. E aí pessoal, no último vídeo a gente tinha entrado aí, começado lá pelo Forte São Mateus e depois descido para a praia e vindo até as Dunas Pretas. Hoje a gente já fez o contrário, viemos do Calçadão, estamos aqui de frente para o Malibu, Palácio Hotel e vamos descer aí para curtir um pouquinho dessa praia, mostrar um pouquinho de imagens aí direto da praia. Vamos curtir uma praia aí pessoal? Vamos ver como é que está isso aqui? Pessoal, vou estar deixando aí o áudio normal aqui do que eu estiver gravando, mas se eu passar em algum ponto que tiver alguma música, eu vou estar tirando aí o áudio. Desculpa aí, tive que me abaixar aqui para pegar o meu chinelo. E você, você fala sandália ou você fala chinelo? Tem essa diferença aí. Esse pedacinho aqui pessoal, está um pouco vazio porque o mar está bem alto, vocês podem estar vendo lá o mar está bem alto. Então, é normal a onda vir um pouco mais alta e a faixa de areia aqui, a extensão de faixa de areia está pequena. Estou falando para vocês, olha o mar vindo aqui. Está vindo bem em cima aqui. Olha, lá em cima do calçadão apenas o pessoal que está com medo mesmo de descer para a areia aqui. Porque a água está bem gelada pessoal. Está quieto, está quieto. Criançada aí, jogando o bobinho. Chegando aqui, a gente vai passar de novo em frente à barraca do Moisés, tá pessoal? Nesse ponto aqui, volto a falar, praia um pouco mais vazia por causa de pouca extensão de areia. Aí pessoal, barraca do Jefinho aí. Você que quiser colar aqui, na barraca do Jefinho, muito top, muito legal, muita qualidade pessoal. Esse vídeo aí vai ficando um pouquinho maior. Aí pessoal, é desse tipo de poluição aí que vocês devem ter ouvido aí uma música aí, que a gente comenta. Esse vídeo vai ficando um pouquinho maior aí, mas pra trazer mais conteúdo pra vocês, mais informações aí pra vocês. Cortar por aqui pra não passar na frente da foto dos outros ali. O bom pessoal, é que eu não sou o único atalho de blusa de frio aqui, hein? Muita gente ainda assim, de casaco. Guarda-vida trabalhando demais aí. E eu deixo o alerta pra você, você mãe, você pai, que puder, cuide bem do seu bebezinho aí, cuide bem do seu filho. Que isso é o que tem mantido vidas a salva. Tá pessoal? Tá pessoal? Um abraço aí, ó. Vou dizer, ele tá deixando um abraço pra todos os barraqueiros aí. Todo mundo dono de barraca, né pessoal? Galera se disponibiliza aí pra vir bem pela manhã, cedinho. Ó, barraca da Sirlene. Fala aí meu brother, o que que tem de boa na barraca aí? Tem de tudo, tudo. Tem de tudo? Vão aparecer no YouTube aí? Fala aí, fala aí. Aí galera, ó, você que vier pra Cabo Frio, ó, quiser aproveitar, ó. Tem uma galera grande do canal aí no Cabo Frio, cara. Canal Jôner Ramalho aí. É isso. Ó, se você quiser, barraca da Sirlene aqui, ó. Isso aí pessoal, ó. De frente pro marzão. Você que tá solteiro, tem mulher bonita. Você que tá solteira, tem homem bonito também em Cabo Frio. Quem sabe aí você encontra o amor da sua vida aqui, ó. Muita gente, muita gente aí curtindo, ó. Tem picolé. Picolé cai bem. Picolé cai bem, pessoal. Se você quiser aí, ó. E hoje o nosso vlogão, que eu sei que tá grande aí, vai ficando por aqui, ó. Vou voltar naquele ponto onde eu tava anteriormente. Filmando aí pra vocês, ó. Em frente ao morrão de areia. Vou voltando aqui pra finalizar nosso vídeo. Aí, ó. Em frente ao morrão de areia, onde eu sempre gravo, trago conteúdo pra vocês. É onde a gente vai tá finalizando nosso vídeo. Quero tá mandando um abraço a todos os inscritos. Pessoal, você que não é inscrito ainda, tá perdendo a oportunidade aí de tá se inscrevendo. De tá conhecendo um pouquinho mais de Cabo Frio. Nossas praias maravilhosas, ó. Galera ali. Cinegrafistas também aí. Tirando foto, filmando. A galerinha lá que tá no mar. Vai ficando aí com esse vídeo. Maravilhoso, hein. Da Praia do Forte, em Cabo Frio. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.